Agora eu gostaria de fazer uma, tenho a honra de fazer uma humilde homenagem aqui, em nome da SBEC, para a Soninha Francine, pelo pioneirismo, apoio ao fórum desde a primeira edição, ela e a Eliane foram as únicas presentes nas dez edições, possivelmente, então não tem ninguém que merece mais do que a Soninha, receber aqui nossa humilde homenagem, um certificado. Ficamos muito felizes em poder retribuir, homenagear você, por tudo que você fez. Obrigado, Soninha. E que inspira tanta gente, que tem uma história tão bonita. Então, eu queria que você falasse, hoje, no começo, eu vi que, você deve ter ouvido o Eduardo Jorge, ele contando a história, eu queria que você fizesse, contasse uma história do fórum também, que você está presente desde a primeira edição, o que veio para a sua cabeça quando você estava vindo para cá, igual ele comentou, indo para a Zona Leste, que passou um filme na cabeça dele, do Padre Ticão, conta para a gente o que volta, assim, no flashback, você pensa do fórum. Oi, boa noite, Raul, doutor Eliane, Caio, todo mundo. Lembrei, inclusive, de estar num fórum com o Eduardo Jorge, num deles, e o Eduardo Jorge contando histórias, assim, da concepção do SUS, dos bastidores da Assembleia Constituinte, de como eles se articulavam para aproveitar, enquanto alguns estavam distraídos, estavam super ocupados com outros assuntos, e a galera do movimento social e alguns deputados construindo uma proposta ali para o capítulo da Seguridade Social e da Saúde e do SUS. Então, para ver, usar uma descoberta que eu procuro usar muito, é sobre os aliados prováveis, que a gente consegue reconhecer facilmente, quem está aqui hoje, quem está aqui hoje, mas a importância também de a gente ter aliados improváveis. Então, saber que tinha um grupo de deputados naquela época que deram origem ao nome Centrão, mas sem o significado que acabou sendo usado hoje para se referir a um determinado grupo que tem sempre a disposição de apoiar qualquer governo desde que sejam satisfeitas das suas necessidades. Então, até ali, na Constituição do SUS, na Constituinte, você precisava do apoio de alguns políticos que não eram exatamente, necessariamente, do movimento social de saúde, mas que deram ali a sua contribuição. Então, o Eduardo Jorge, o Paulo Teixeira, são aliados super visíveis, prováveis, Elisaldo Carline, Padre Ticão. Mas a gente tem sempre que ampliar isso, que identificar, reconhecer, e trazer sempre para perto da gente esses aliados não tão prováveis assim, porque é sempre um desafio ampliar a nossa pauta, ampliar a adesão, ampliar a construção. Então, eu lembro uma vez, em um dos fóruns, à distância, em que foi convidado um deputado do Pará, um deputado do PTB, que você não... a menos que não fosse pelo fórum, eu não saberia que ele era esse defensor, esse aliado. Então, já tenho muito acúmulo de fórum Cannabis no meu site, de quando eu tinha mandato ainda, tem vários lá, tem os vídeos todos, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o sexto. E o que se conclui? Eu vou fazer a mega saudação relâmpago, porque eu quero ver uma farmácia viva, que eu amo, amo. A gente sempre tem no fórum motivos de raiva, indignação e revolta, sempre, histórias absurdas, a esposa do Rás Geraldinho, acho que teve algum fórum que a gente falava e o Rás Geraldinho preso. E saber que a esposa dele ainda está presa por associação ao tráfico. Acho que foi a marcha da maconha de Maceió que comentou aqui no chat, 70% das mulheres encarceradas são por associação com o tráfico. E, às vezes, é porque a mulher morava numa casa onde descobriram que tinha maconha escondida e a dona da casa foi presa numa senhora, foi presa por associação. Mas nem só esse caso mais bizarro e absurdo, né? Todos os casos de alguém que não causou mal a ninguém, nunca, não puxou um canivete do bolso, não feriu outra pessoa em nada, não deu um arranhão. Mas foi detida porque estava fazendo tráfico internacional, carregando maconha escondida de algum jeito, escondida na barriga, por, sei lá, 2.500, 3.000 reais. Isso nunca, nunca causou mal a ninguém, muito menos por carregar maconha, meu Deus do céu. E está lá cumprindo pena de cinco anos com o filho em outro país. São muitas as estrangeiras encarceradas, então a gente sempre tem motivo assim para uma revolta, uma indignação, um inconformismo. E sempre tem motivos para reconhecimento de pessoas incríveis, de juízas e juízes, de advogados, de neurocientistas, de pediatras, de ativistas diversos, como uma que veio falar, eu não lembro o nome das coisas, mas sobre o uso de cannabis no tratamento de veteranos de guerra nos Estados Unidos. Michele. Alguém deve estar fazendo uma piadinha agora sobre a minha perda de memória, mas não tem nada a ver. Nada a ver. Então, essas experiências incríveis, as mães, as mães jardineiras, a Cidinha sempre, e todas as outras. Então, a gente não tem só essa raiva absurda de situações cretinas. quando o Raja Rodin estava falando, eu lembrei, o Raul também lembrou, e depois a gente viu de novo a tal da charge, a convenção dos que foram prejudicados pelas leis de maconha. Agora, isso está mudando, está mudando. Tem muitas notícias boas. você tem mais e mais avanços na ciência. Você tem vitórias judiciais. Você tem decisões judiciais que depois revertem e avançam, um passo para frente, dois para trás, um para o lado. Mas tem. Você tem avanços legislativos, menos no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. Isso vai desmitificando. Você tem mais gente defendendo abertamente. Eu uso, minha mãe usa, meu filho usa. Alguém também aqui falou. Tem sempre alguém ligando, pedindo assim, cara, como é que eu faço? Descobri que minha tia tem Alzheimer. Como é que eu faço? Quem que eu procuro? Onde é que eu vou? Então, as pessoas estão sabendo mais. Estão sabendo do que a gente está falando. O que elas podem procurar. O que elas podem ter o direito. Você tem decisões da Anvisa. Que aí você olha o primeiro e fala assim, caraca, a Anvisa reconheceu. Aí você vai estudar e fala, mas é só para isso, isso e aquilo. Esse caso específico, nessa situação, com esse processo, com essa burocracia, com esse preço. Então, o que tem de positivo numa decisão da Anvisa? Porra, se a Anvisa reconheceu, o que mais vocês querem? Mas reconheceu isso aqui, dentro de um universo muito maior de possibilidades. Então, a gente precisa falar mais e mais com os improváveis todos, porque eles ajudam muito a ampliar. Quando vai lá o general Vilas Boas, ele fala, gente, para de hipocrisia, eu uso, sei lá, não lembro para que era, não auxiliar de um tratamento de um câncer, fala, ah, general Vilas Boas, vou postar. Porque é importante ampliar, ampliar o conhecimento, ampliar o reconhecimento, para que as pessoas, se forem discordar, discordem do que é fato, discordem do que eu penso de verdade, não, ah, vai querer botar maconha na merenda, essas palhaçadas que rolam, né? Então, a gente tem que ter essa paciência que vocês todos têm há muito tempo. Essa persistência e explicar, explicar, explicar. Ah, mas a ciência não provou nada aqui. Cara, por favor, né? Entra lá no meu site. Então, parabéns ao décimo fórum, a todas as pessoas envolvidas, aos nossos homenageados queridos, né? Carline, Padre Ticão, e todos que continuam aqui nessa batalha. Eu acredito que vocês têm uma contribuição decisiva para ir ampliando a compreensão, a aceitação desse tema e os avanços que a gente vem conseguindo. Muito obrigada. Obrigada.